A paz do Senhor Jesus, meus amigos, que a doce paz de Cristo, vinda do Espírito de Deus, transborde pela fé agora no seu coração. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida. Nós vamos falar sobre os acontecimentos desses últimos dias. Seu coração está ardendo pela vinda do Messias, o nosso Deus, o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Antes de qualquer coisa, eu peço a você um mil de favor. Vem aqui na descrição desse vídeo e segue o meu pai. Segue o João Aires lá. Homem de Deus, meu pai, tem uma palavra poderosa para as nossas vidas de avivamento. Coração avivado e fervoroso esse homem tem. Eu dou testemunho da vida dele. Glória a Deus! Antes de qualquer coisa, eu te peço uma ajuda para ajudar esse vídeo a alcançar mais vidas. Deixe o seu like porque ajuda muito a pessoas verem e serem abertas à sua mente, a serem livres do Deus desse século, Satanás, que corrompeu a mente dos incrédulos para não ver a glória do Evangelho de Jesus e a glória de Deus. Aleluia! Meus irmãos, nós estamos vivendo um cenário. É necessário você ter os olhos abertos, os ouvidos agora atentos, porque isso aqui não é leite não. É alimento sólido, é alimento sólido, para os exercitados e que estão atentos aos acontecimentos. Nós estamos vendo um cenário perfeito para a vinda do anticristo, para a vinda do Messias que Jerusalém e Israel aguardam. O cenário está perfeito, pandemia no mundo inteiro, a economia caindo, a economia, as coisas ficando super, meu Deus, super caras. E nós estamos vendo um ataque generalizado ali em Israel, um ataque em massa. Tudo isso está propício a um acordo de paz, a um acordo global, a vinda do Messias. Pelo menos está encaminhando, nós vamos falar sobre isso. Nós precisamos orar por Jerusalém. É necessário orar por nossos irmãos, para que eles sejam livres e verdadeiramente entendam que o Messias já veio e que ele virá a segunda vez. Mas agora, não para tirar pecados, mas para nos trazer a redenção eterna. O juízo, isso aí, ele vai vir para nos levar para a salvação eterna, o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Então é necessário que você e eu oremos por Jerusalém. Mas não podemos tirar, não podemos tirar o peso que Jerusalém tem por negligenciar até hoje o chamado de Cristo, o chamado de Deus através de Cristo que reconciliou não só Jerusalém, não só os judeus, mas também os gentios como nós. Então vamos ler aqui a palavra de Deus. Jesus disse assim, Mateus 23, 33, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Ele estava falando com os sábios, os entendidos, os rabinos, os mestres da lei, o sumo sacerdote da época e os sacerdotes. O povo que se dizia religioso e que estava vendo que ele era o filho de Deus, mas que estava rejeitando simplesmente por política, por poder bélico, por poder aquisitivo, por essas coisas. Negligenciaram, como a parábola que ele disse, se matarmos o filho, a herança fica para nós. Da forma, dessa forma, ele disse, raça de víboras, quem vos livrará, como escaparão da condenação do inferno? Por isso, eu lhes envio profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão, a outros crucificarão e a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Assim vocês, recairá sobre vocês, recairá sobre todo o sangue dos justos, desde o primeiro, chamado Abel, até o filho de Zacarias. Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário do altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. E ele vai continuar dizendo, Jerusalém, Jerusalém, palavras de Cristo Jesus, que mata os profetas e que apedreja aqueles que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis vos reunir, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Meu irmão, olha que tremendo. Jerusalém, é necessário orarmos por eles, para que entendam que Cristo já veio. E que novamente eles dirão, bendito é o que vem em nome do Senhor, Jesus. Eles reconhecerão. Mas antes disso, o cenário precisa ser montado para que eles reconheçam um outro. Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai, mas se outro vim no seu próprio nome, vocês aceitarão. É necessário que eles aceitem esse, para que o pacto seja quebrado e eles vejam que a glória é somente de Deus, em Cristo Jesus, que é um com o Pai. E aí, meu irmão, vida é eterna dentre os mortos. Mas enquanto isso, é necessário que passemos por isso que estamos passando. Então vamos ler aqui, Mateus 24. Jesus disse que não ficará pedra sob pedra, e é o que já aconteceu. Foram açoitados, crucificados, perseguidos de sinagoga em sinagoga, como eu li, e já aconteceu. Mas ele diz aqui, Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane, Mateus 24. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvirão rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Ainda não é o fim, ou seja, é o início do fim. Ainda não é o fim, mas é o início. É o início das dores. E ele vai começar a dizer, nação se levantará contra ação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos. Em todos os lugares. Tudo isso será o início das dores. Isso é o início das dores. Depois que começar a acontecer tudo isso, rumores de guerra, perseguição, tremores, olha o que ele fala. Então, eles, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte e odiados por todas as nações, por minha causa. Depois que começar essas coisas, o início das dores, pestes, rumores, já estamos vivendo esse tempo global que eu falei, o cenário está montado, pandemia no mundo inteiro, fome no mundo inteiro, amor esfriou no mundo inteiro. Como ele vai falar aqui, naquele tempo ficarão escandalizados, trairão uns aos outros. Inúmeros falsos profetas surgirão, já está acontecendo, inúmeros de falsos profetas pegando chave, pegando coisas e profetizando coisas da carne, dizendo que você vai ficar milionário e muitas outras coisas. Para a fernalha, misericórdia, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Olha, olha o que está acontecendo, o cenário é montado. A partir do início das dores, pandemias, nação contra nação, fome, vamos ser perseguidos. E está chegando essa hora de nós, os cristãos, sermos perseguidos, não só dos países asiáticos, mas nós também, que vivemos no Brasil, que temos a tal da liberdade de expressão. Mas vai chegar uma hora, meu irmão, que a coisa vai apertar para o nosso lado. Então é necessário que a gente esteja firme, e é necessário que oremos por Jerusalém, Porque eles precisam entender que Cristo é o Senhor, e que não existe, e não virá outro, senão Ele mesmo, virá novamente. Para nos levar para a pátria celestial, que não se encontra aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, os sinais estão aí. É hora de despertarmos do sono. É hora de verdadeiramente entendermos que as profecias estão se cumprindo a olho nu. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos vocês. Se preparem, porque é tempos de profecia, e é tempos da nossa fé ser provada nesse tempo aí que se vem. Em nome de Jesus, seja pela perseguição, seja pela morte, seja pela calúnia, mas não importa. Quem nos livrará e quem nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus? É a morte? É a perseguição? É a espada? É o frio? É a fome? É a altura? É a profundidade? É a largura? Nenhuma criatura, nem demônios, e nada, nenhuma criatura dessa criação poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Deus abençoe que a graça do nosso Pai transborde na sua vida. Fique atento e aguarde, porque logo, logo estaremos reunidos com o Todo-Poderoso nas alturas. Amém. Amo vocês, meus irmãos. Guardem a fé. Guardem a fé e orem por Jerusalém.